O Pabllo seria um novo Bolsonaro, eu acho que o Pabllo seria... Eu acho que a melhor comparação com o Pabllo é o Jânio Quadros quando foi eleito presidente da República. Jânio Quadros? É, esse cara populistão, super popular com o povo, meio louco, o Jânio era um cara descabelado, imprevisível. Barrival e vassourinho, tinha... É, entendeu? O que fazia muito esse discurso, ele fez a carta de renúncia dele, ele fez aquela carta de renúncia, ele renunciou porque ele achava que ele ia ser levado nos braços do povo de volta pra se tornar ditador, né? E o discurso dele era poderes ocultos, não me impedem de governar o Brasil e tudo mais e tal. É... Eu acho que a coisa, a história do Brasil mais parecida com o Pabllo é um misto de Jânio Quadros com Bolsonaro com umas pitadas de Fernando Collor. Fernando Collor também, cara, eu acho bem parecido com a história recente. Fala aí do... A gente tem alguma coisa sobre a guerra da Ucrânia ou não? Meio que paramos de falar, né? Você tem falado sobre... tem algum movimento? Tem algum movimento... O movimento interessante que aconteceu recentemente é que os ucranianos começaram a invadir a Rússia, né? Estão tomando cidades russas e isso vai ser... isso se torna um problema pro Putin. É, me falam que é pra uma possível negociação pra ter uma troca, né? Porque senão é só o que eu vou ceder e o que fica comigo. Agora não, agora tá, eu sei... É isso, é isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Venezuela a mesma coisa, ainda estamos naquela mesma... Venezuela é uma ditadura. Eu fui fiscal eleitoral na eleição da Venezuela de 2011. Como assim? É... Eles chamam jornalistas? Ele... você tem uma coisa que é o observador internacional, né, de eleições. A gente, inclusive, falou muito que essa foi uma eleição com muito poucos eleitores... Observadores internacionais e tal. Então, um observador não é propriamente um fiscal. É... o que ele faz é acompanhar a eleição. E o Hugo Chaves ainda era o presidente, estava candidato à reeleição. Ele veio a morrer um ano depois e já existia um controle muito maior da imprensa. Então, o Sindicato dos Jornalistas decidiu montar... O Sindicato dos Jornalistas da Venezuela decidiu montar um conjunto, um grupo de jornalistas para ir para lá, um de cada país da América do Sul, para acompanhar, para eles mostrarem como é que a imprensa é tratada, como é que o processo de votação acontece e tal. E eu fui como representante do Brasil. E eu vi coisas, Vilela, que são coisas assim inacreditáveis. Eu passei boa parte do dia da eleição em Petare, que é a maior favela de Caracas. Imagina um processo de eleição muito parecido com o nosso aqui, né? Tem uma mesa aqui que tem o presidente de mesa, tem a maquininha que você bota o seu código ali. E aí você vai para um trocinho reservado, né? Onde você digita para votar, tá certo? Exatamente como aqui. Só que em Petare, em 2011, nesse lugarzinho reservado, ficava um fiscal do PSUV, que é o Partido Socialista Unido da Venezuela, que é o partido do Chávez e do Maduro. Sim. O cara ficava lá dentro. E o que eles diziam é, o pessoal não sabe usar a máquina, a gente ajuda. Que conveniente. É aquela coisa assim, do tipo, eu não estou acreditando. E é um troço tão naturalizado, que a gente como observador internacional, a gente era obrigado a usar um crachá desse tamanho. Entendeu? Observador Internacional. E a gente estava lá, tipo, e os caras? Tipo, não estão fazendo nada de errado. Então eles ficavam vendo como as pessoas votavam. Aí de noite a gente vai para o Conselho Nacional Eleitoral, que é o TSE de lá. Estão fazendo tal computador, fazendo a conta de quem vai votar, que quem está votando, estão chegando os resultados. E tal tempo todo os boletins saindo, era um cara chamado Henrique Capriles, o adversário do Chávez. Parelho ali. Capriles sempre um pouquinho na frente, mas parelho, parelho. 51-49, 50-49, aquela coisa aqui, apertada, 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 apertada. E, de repente, acaba a luz do prédio. Acaba a luz do prédio. 40 minutos sem luz no prédio. Entendeu? Um tempo sem luz no prédio ali, eu não lembro quanto foi, mas tipo, 40 minutos de luz no prédio. E a gente, o que é isso? Toda a cidade iluminada, assim, do tipo... Não, teve um problema aqui no gerador do prédio. Aí volta a luz, de repente, e desce lá de cima, vem descendo os caras que são os caras do conselho, tipo, como se fossem os ministros do TSE. Descem todos numa escada na frente de todo mundo e sentam todos na frente de uma mesa e tal. Ganou o Gochávez. E começa, assim, do tipo... Como assim? Tava uma disputa que a gente tava acompanhando. Acaba a luz do prédio. E volta, mas o que que aconteceu? Não, mas o gerador do computador que faz as contas continua ligado. Todo o resto é que tava desligado. Quer dizer, são aquelas... Eu não tô dizendo que aconteceu nada. Eu só tô dizendo que se fosse aqui no Brasil, você era um troço absolutamente escandaloso. Entendeu? Completamente... Como assim você quer simplesmente empurrar na nossa... Guela abaixo. Guela abaixo esse resultado. E o ponto aqui que eu tô fazendo é... Isso foi a eleição de 2011. Imagina como foi essa. Pô, que tava muito mais disparado. Em que os caras estavam 30 pontos na frente do Maduro. E quem sofre é o povo, né, cara? Você poderia até dar o discurso. Não, o cara é ditador, não sei o quê, mas pelo menos faz um trabalho bom, o povo tá feliz. Mas não, ninguém aguenta mais. E foi preso o opositor? Foi ameaçado, Edmundo Gonzalez. Ele teve três... Foi chamado três vezes e não foi. Isso. E ia ser preso, né? É. Manda aí, Leni. Ó, tem uma aqui do Rodrigo. Você acha que a Tabata está sendo corajosa até demais em mexer com as organizações criminosas? E acha que ela pode estar fazendo isso pra tirar a visão de boa moça que as pessoas têm dela? A campanha dela. Ela evidentemente tá construindo a imagem dela como política. E uma das coisas importantes de ela fazer como... Na construção dessa imagem dela como política é mostrar que ela tem coragem. Ela tem coragem de falar o que tem que ser falado. Ela tem coragem de fazer o que tem que ser feito. Político precisa ser percebido como corajoso. Eu não sei se é propriamente tirar uma imagem de boa moça. Mas uma das coisas que a Tabata precisa perder, e isso é com idade e com campanha eleitoral. É assim que político ganha casca grossa. É uma certa cara de... Não de boa moça, mas de inocência. E talvez fosse isso que... De uma certa ingenuidade que pode ser percebida como fragilidade. E de certa forma ela tá demonstrando mais coragem do que todos os outros opositores do Pablo, né? Ela tá indo pra cima dele com muito mais força e tal. Agora, claro, tem um trabalho de marketing ali, né? Casaco de couro preto. Uma luz de filme noir, né? De filme de detetive e tal. Documentário true crime e tal. Isso, exatamente. Quer dizer... Evidentemente é uma campanha de marketing. Mas eu acho que é sempre importante a gente fazer uma separação, que é o seguinte. Como é que o marketing entra? O marketing entra da seguinte forma. O candidato a candidata quer fazer uma determinada coisa. Olha, eu quero bater no Pablo Massal. Eu acho que é importante mostrar que existe essa aproximação dele e do PCC. Eu acho que é importante as pessoas terem essa informação. Aí o marketing, entendendo que o candidato a candidata quer dar essa mensagem, o marketing, tudo bem. Como é que eu vou encadernar isso aqui? Embalar. Como é que eu vou embalar esse negócio aqui? Ah, não. A gente vai fazer um filme. Você vai botar um casaco de couro preto. Você vai... A luz vai estar assim e tal. Que isso é bom para... Para as pessoas mudarem a percepção de você. E... Então, talvez a resposta para o Rodrigo seja sim. Mas isso faz parte do jogo. E isso não deixa de ser um gesto político que é um gesto de um ataque ao Pablo Massal. Entendi. Fala, Lenis. Ó, o Miguel perguntou aqui se existe alguma chance do Bolsonaro voltar a ser elegível. Caso não, acha que realmente a Michele Bolsonaro seria o nome para substituí-lo? Tá. Perguntas boas. Existe uma chance de o Bolsonaro voltar a ser elegível? Sim. Ele pode receber uma anistia do Congresso Nacional. Então, existe uma conversa e o Bolsonaro trabalha para isso. Existe uma conversa. Assim como o Presidente da República pode anistiar, o Congresso também tem esse poder. E o Supremo tem esse poder. Os três poderes têm esse poder. Só que o Bolsonaro foi tornado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é controlado pelo Supremo. Então, o Supremo não vai fazer, o Lula não vai fazer, mas o Congresso pode fazer. O Congresso passaria por um imenso desgaste se fizesse isso. Mas parte das negociações ali de se o Bolsonaro apoia ou não o candidato à presidência da Câmara, do Senado, todas essas negociações ali, quem que o Bolsonaro, muitas dessas decisões do Bolsonaro, de quem que eu vou apoiar para prefeituras e tudo mais, passam por uma negociação. Agora, eu quero que no ano que vem vocês me anistiem. E eles têm esperança de que isso aconteça. Agora, ele pode ser anistiado daquilo que o tornou inelegível, que é aquela reunião que ele convocou como Presidente da República, um bando de embaixador, para dizer que o processo eleitoral era fajuto. Quer dizer, ele usou os recursos da Presidência da República para fazer campanha eleitoral. isso não pode. Abuso de poder político. Aquela mesma coisa que a gente estava falando de assim como tem abuso de poder de comunicação, uso de meio de comunicação, abuso de poder econômico, também tem abuso de meio político. Você não pode usar a máquina do Estado em uma ação de campanha. Você não pode usar o Palácio do Planalto para fazer campanha presidencial. Então, ele usou. E isso que o torna inelegível. Agora, existem processos que vão ser julgados nos próximos dois anos, um deles pela tentativa de golpe de Estado. Então, mesmo que o Bolsonaro receba essa anistia, é possível que ele receba outra condenação. que também o torne inelegível. Entendeu? Se ele é envolvido na coisa do 8 de janeiro, se ele é envolvido no planejamento do golpe de Estado, que tem zap que não acaba mais, troca de áudio entre assessores do Bolsonaro, tem lista de que aquelas pessoas de fato estavam no Palácio da Alvorada tendo reunião com ele quando diziam... Você tem um bando de gente, você tem ex-comandante do Exército dizendo que o presidente pediu para ele organizar e ele falou que não ia. Então, você tem muita prova de que esse golpe de Estado foi pedido pelo Bolsonaro e que teve um grupo de militares que tentou organizar esse golpe de Estado. E isso é um processo que se o Bolsonaro é julgado até 2026, e provavelmente será, isso é um processo que o deixa inelegível também. Mas pode ser preso também? Pode. Pode. Pode, pode sim. É uma possibilidade, a gente não sabe se vai acontecer. Michelle e Bolsonaro. O Bolsonaro não quer a Michelle presidente. A Michelle quer. E a Michelle é super carismática. Com o pessoal evangélico, ela reverbera super bem. O mais provável, que eu imagino, é a Michelle ser candidata a Senado Federal. Ou por São Paulo, ou por Brasília, ou pelo Paraná, que é outra possibilidade. Então, eu acho que a Michelle vai se eleger, vai se eleger com facilidade na próxima eleição, se ela quiser ir de senadora. Acho que ela é uma candidata forte à presidência da República, sim. Se os caras decidem, não, vamos botar uma mulher, vamos... Mas tem que meio que passar por cima do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro, os três filhos, 010203, não gostam do Michelle. É? É. Então, tem uma briga interna de família ali. E o Bolsonaro, ele é aquele machistão, né, cara? É, eu não gosto dessa ideia de... Como assim, minha mulher é a presidência da República, não sei o que, entendeu? Ele não... É, eu não gosto dessa ideia, não sei o que, entendeu? Legenda por Sônia Ruberti